Um ciclone extremamente forte, apelidado de Aquecã, que significa som do céu em Tupi-Guarani, irá alcançar hoje mesmo o Rio Grande do Sul. A velocidade do vento pode chegar em 100 km por hora, em grande parte da costa do Rio Grande do Sul, e em outras localidades pode ultrapassar a velocidade de 120 km por hora, segundo a Metsu Metrologia. O metrologista Luiz Fernando Natigal, que tem 40 anos de atividade meteorológica em agências como a Força Aérea Brasileira, diz que é muito sério o cenário para entre a terça e quarta no RS. Mas afinal de contas, o que é um ciclone? Quais são as cidades que o ciclone em Aquecã irá atingir, segundo os meteorologistas? E como se proteger de um? Violento ciclone em Aquecã pode trazer vento com força de furacão no Brasil. Observe esse relógio. Ele está girando no sentido horário ou anti-horário? Bom, se você respondeu horário, você acertou. Mas convenhamos, não é uma pergunta tão difícil assim. Enfim, caso a gente estiver no hemisfério sul e um ciclone passar por perto de nós, ou nos atingir, e espero de coração que isso não aconteça, vamos observar que o ciclone está girando no sentido horário, igual ao relógio, pois ciclones formados no hemisfério sul giram no sentido horário, e já no hemisfério norte giram no sentido anti-horário. E quanto a sua formação, uma área de baixa pressão precisa ser atingida por uma massa de ar fria para se formar o ciclone, sendo que quanto menor a pressão dessa região, mais forte será o ciclone. E especialistas afirmam que o Yakekan será extremamente forte, pois ontem, em uma coletiva de imprensa, o Instituto Nacional de Meteorologia chegou a admitir que o ciclone em questão pode chegar a ser considerado um furacão, com base na velocidade dos ventos que foram registrados nas regiões. As possíveis cidades que serão atingidas se localizam no sul do Brasil, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o total são 116 cidades. Vou colocar a lista das cidades na tela, e você pausa para verificar se sua cidade se encontra na lista. Lembrando que mesmo que sua cidade não esteja na lista, pode ocorrer alguma atualização, então sempre é bom pesquisar se sua cidade entrou na área de risco do ciclone. E caso você esteja na área de risco, é importante que você trace um plano de emergência, que preveja uma situação de evacuação, assim como possíveis rotas de fuga, e quais locais seguros existem para se abrigar. Vou colocar na tela dicas importantes caso você esteja na área de risco. Pause o vídeo e leia a contenção. Essas dicas podem salvar sua vida.